Web Cidades. A melhor cidade é a sua. Você tem algum amigo anapolino? Pois é, Anápolis é a nossa cidade de hoje. Aqui no Web Cidades você vai conhecer essa bela cidade goiana que possui mais de 390 mil habitantes e fica localizada no estado de Goiás. Ah, não esqueça de dizer nos comentários qual a próxima cidade que você quer ver aqui. Agora vamos nessa. Vamos conhecer Anápolis, a Manchester goiana. Anápolis é um município brasileiro que fica localizado no estado de Goiás. Foi fundada há 148 anos por Gomes de Souza Ramos. Hoje sua população estimada é de cerca de 396 mil habitantes. Localiza-se a 48 quilômetros da capital do estado. Algumas das cidades próximas de Anápolis são Perenópolis, Goianápolis e Abadiânia. As principais vias de acesso à cidade são a BR-153, a BR-060 e a BR-414. Ah, outra informação interessante é que Anápolis está situada a 1.167 metros acima do nível do Mara, possuindo um clima com temperatura média anual de 22 graus. Hum, gostei. Não parece ser tão calor, não é? Sobre a economia, Anápolis possui diversificada indústria farmacêutica, sendo o maior polo farmoquímico da América Latina. Na cidade destacam-se ainda as indústrias automobilística, de alimentos e atacadista. Com relação à área da saúde, o município possui um centro hospitalar avançado. São dezenas de hospitais, clínicas e laboratórios. É importante dizer que em Anápolis fica localizado o Hospital de Queimaduras. Por conta disso, a cidade se tornou uma referência no tratamento. No Brasil, o hospital é um dos mais modernos centros de tratamento de queimaduras, possuindo uma equipe altamente qualificada. Já na área da educação, Anápolis possui uma ampla rede de serviços educacionais. No ensino superior, a cidade é sede da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. A cidade possui também um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG. Ah, só uma coisinha, tá curtindo o vídeo? Então não esquece de deixar o seu like aí embaixo, tá? Isso ajuda o conteúdo chegar a mais pessoas. Agora é hora de falarmos sobre o turismo. Vou te contar ótimas opções de passeios para você realizar na cidade. Um dos atrativos mais conhecidos é o Parque Ambiental Ipiranga. O parque está entre os principais pontos de lazer na cidade. É uma ótima opção para quem quer se divertir, ficar perto da natureza e curtir um ar puro. Anápolis ainda possui outros parques bastante visitados, como o Parque JK, o Parque da Cidade e o Parque da Liberdade. Todos com ótima área verde e infraestrutura. Boas dicas então para um passeio no fim de tarde, viu? Outro local também muito visitado é o Museu Histórico Alberico Borges de Carvalho. O museu possui diversos itens que compõem um acervo muito completo e interessante. Com certeza vale a pena visitar e conhecer o local. Outro atrativo da cidade é a Base Aérea de Anápolis. Lá você pode conhecer um pouco mais sobre o funcionamento do local, ver as aeronaves e também curtir apresentações. Mas não para por aí não. Anápolis ainda tem outros locais atrativos, como o City Park, a Praça do Especialista, o Morro do Capuava, entre mais lugares. Viu só? De mais esses lugares, não é verdade? Esses são só alguns de muitos outros. Bom, com isso chegamos ao fim da nossa visita a Anápolis. Que pena, né? Mas não tem problema. Aqui no canal tem mais cidades pra você conhecer. Ah, se faltou dizer algo sobre a cidade, avisa a gente aí nos comentários, tá? Aproveite também para se inscrever e seguir a gente nas redes sociais. Queremos você sempre aqui com a gente, viu? Até a próxima!